A bênção está perto de você Milares ou se vão acontecer O que eu reparei é bem maior Do que teus olhos podem ver E quem te fez chorar amanhã tem E eu dou uma promessa pra você A bênção está perto de você Milares ou se vão acontecer O que eu reparei é bem maior Do que teus olhos podem ver A bênção está perto de você A bênção está perto de você Milares ou se vão acontecer O que eu reparei é bem maior Do que teus olhos podem ver A bênção está perto de você E quando eu chorar, não me engrará E a terra aqui, o abismo é Jesus Se eu me vai, me vai, me espera em Deus Se eu me vai, me vou, pai, eu vou, pai, eu vou, pai Quando eu quero chorar, eu vou me lembrar E até o fim, a malvênia me deixou Viva a minha alma, espera em mim Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Cante assim a palma Malabé, eu vou te dar de novo Cante assim, eu vou te dar de novo Agora eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Tchau, tchau. 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 Tchau.